Antes que tipos como o Pondê e semelhantes, Caio Coppola, gente do MBL, venha falar mal da moça, eu já vou de cara me adiantar e falar bem, porque ela é uma heroína mesmo. Então, trata-se de nada mais, nada menos do que uma moça mesmo de 31 anos, Carola Raquete. Carola Raquete é uma alemã que, segundo ela própria, estudou nas melhores universidades, é branca, rica, trabalhava com luta pela ecologia, é uma ativista, só que agora ela é capitã de um barco. Ela tem experiência de quebra-gelo, ela tem experiência marítima a ponto de fazer o quê? De trabalhar no Mediterrâneo, pegando refugiados da guerra, que vem da África para a Itália, e enfrentando os governos, enfrentando a polícia, jogando o navio dela contra o navio da polícia, contra o navio militar, ia aportando na Itália e pondo as pessoas exaustas, famintas, as crianças, na praia. Sem medo. Agora aconteceu com ela o seguinte, Matheus Salvini, que como vocês sabem é um neofascista, que está como ministro italiano do interior, ele mandou prendê-la. A acusação, e que pode lhe dar dez anos de cadeia, é que ela desceu na Itália, sem autorização, que ela não podia fazer isso. A resposta dela, como defesa, é de que o que ela não podia fazer é deixar as pessoas morrerem no mar. Angela Merkel já se mobilizou pela Alemanha, e, de certo modo, várias prefeituras italianas que são contra este ministro fascista, também já se manifestaram, dizendo que, fazendo isso que a Itália fez, a Itália se coloca contra a Europa. Há heróis, sim, gente. Há heróis no mundo. Há, o ataque contra ela, dos neofascistas italianos e dos governos, veio igualzinho o que se faz aqui. Idêntico. Sabe do que a acusaram? Por isso que eu falei do Pondê. Por isso que eu falei do MBL e do Caio. A acusaram de ser branca e rica. Ou seja, para você ser um ativista de teses que eles imaginam ser de esquerda, precisa ser negro e pobre. Branco e rico não tem o que fazer, então se envolve nisso. Se envolve nisso o quê? Na ajuda para que as pessoas não morram. E é isso que não pode. Porque o branco e rico deviam estar do lado deles. Fazendo o quê? Explorando as pessoas. A mesma coisa daqui. Quantos e quantos artigos o Pondê não escreve com esse mesmo refrão, hein? Vocês já viram? Quantos e quantos bolsonaristas vocês não vêem eles dizerem do socialismo caviar? Esquerda caviar. Eles não suportam saber que é a gente que estudou, que é a gente que pertence às elites, mas que não quer fazer o que eles fazem, que é explorar os mais pobres. Isso os deixa muito enraivecidos. O fascismo fica muito enraivecido com isso. O problema de heróis, gente, não é que eles não existem. O problema é que muitas vezes nós nomeamos de heróis muito cedo algumas pessoas que ainda não fizeram nenhum heroísmo. Mas essa fez. Daqui a pouco eu volto. Apoio 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 Obrigado.